Fala pessoal, passando aqui para comunicar o meu retorno a Natal, meu retorno ao ABC, o clube que abriu as portas para mim em 2014 e foi aí que o Estado conheceu o nosso trabalho, então eu estou muito motivado, muito feliz com esse acerto, o ABC é um clube que merece que os profissionais se entreguem ao seu máximo, é isso que a gente vai procurar fazer, muito motivado para os três objetivos do clube no ano, principalmente a Copa do Brasil, quem não se lembra, em 2014 tivemos aquele jogo épico contra o Cruzeiro, na Arena das Dunas, aquele mosaico, tanta coisa importante e bonita, e o Frasqueirão, quando passar tudo isso aí, esses problemas de pandemia, a gente poder sentir a força desse torcedor aí, que é tão fanático, e desse clube que é um clube realmente que é o mais querido, então eu espero poder compartilhar com vocês esse momento, chegar aí, poder entregar muita dedicação, muita confiança, perseverança, e juntos com todos, a gente poder fazer um grande trabalho e conseguir êxitos aí no 2021. Essa é a minha esperança, essa é a ideia, e eu espero poder contar com vocês, e vocês contem comigo, ok? Um abraço!